jk games aloha meu povo aloha novamente a todas e todas muito bem bora lá né então para mais uma review análise alguma coisa que era parecer parecida com isso daí de mais um joguinho de zumbi como se não tivesse né muitos jogos desse tipo no mercado pois então só que ele é um joguinho de matar zumbi diferente um jogo que a nossa querida amiga mídia especializada em porra nenhuma o conceito ou tornando-se referência no gênero né então aí né você às vezes se deparando com ele agora que ele está com preço bem bacana agora ultimamente principalmente quando ele entra em promoção você se questiona será que realmente vale a pena desperdiçar meu tempo e o meu dinheiro com daylight ou às vezes também com a sua dlc pois então eu vou falar também da dlc do daylight de de following aqui que ele é uma expansão da história principal do game sem mais delongas então bora lá dar o leite e dar o leite de following é um jogo de survival horror rpg de ação em mundo aberto com visão e primeira pessoa de focas dos contáculos lançado em dois mil e manda foca em 15 pelos irmãos o honor honor braço qual é então a história do game você vai controlar um carinha chamado de caio crani que ele é enviado por uma empresa chamada de gree para a cidade de haram onde essa cidade de haram é o epicentro ali de um suposto vírus que está atacando as pessoas os transformando em zumbis então na teoria seria infectados né seu jk foda-se eu chamo de zumbi é tudo a mesma coisa tudo que a gente morder então foda-se e aí então nessa cidade de haram tem um carinhazinha ali que tem os arquivos com a possível cura por isso então é que a sua missão é lá pegar esse carinha e os arquivos com a possível cura enviar de volta para essa gree para a cura mundial entre aspas essa é a mais ou menos a história que o game se desenvolve aí você já perdeu deve ser uma história bem genérica e chata pra cacete nessa já tá então a história é realmente ela é genérica pelo fato de que se você aquela pessoa que vê ali ter walking dead ou então ver filmes ali com essa temática de apocalipse zumbi tudo que acontece nesses filmes também acaba acontecendo aqui no jogo infelizmente então se você já está enterada nessa temática ali você já até vê o que vai acontecer aqui nesse jogo já é meio que previsível alguns acontecimentos aqui mas de certa forma a história lá se desenvolve muito bem você tem acontecimentos ele mirabolantes reviravoltantes personagens até que funcionam de uma maneira até que legal né o seu protagonista principalmente alguns outros personagens ali que meio que acabam entrando que não causam assim tanto impacto tanto empatia mas de certa forma depois até que né você pensa pô carinha é legal até né a história também mais um ponto positivo filha felizmente ela é longa você vai ter aí 20 mada foco em horas da história aqui do jogo mas né o ponto negativo fica por conta dessa questão dele ser um pouco previsível deve ser um pouco genérico ali sobre essa questão de apocalipse zumbi é que parece que acontece em todos os tipos de filmes todos os tipos de a série acaba acontecendo aqui também infelizmente tá mas sim é uma história legal de se acompanhar não é digamos que vai valer a pena mais pela história do jogo que não é bem um ponto forte aqui do game apesar né da jogabilidade ea ea gameplay seria um pouco casadas ali de certa forma já que então sua historinha é legalzinha é interessante zinha de você poder acompanhar vamos falar sobre seu ponto principal ponto mais forte aqui do game o conceituado né de acordo com a amiga mídia especializada em porra nenhuma que é a sua jogabilidade como é que então está essa jogabilidade conceituada se eu já atacar então mundo aberto né acho que eu nem preciso explicar como que funciona nesse esquema de mundo aberto você vai ter no mapa ali lugares onde vai ter marcado com a missão principal missões secundárias vai ter lugares ali para você poder explorar para coletar recursos vídeo aí melhorias para suas armas e que vai ter também ali centros vai ter ali uma espécie de vilas né digamos assim linguagem de rpg onde nesses lugares você vai poder comprar armas pegar nessas missões secundárias porque essas missões secundárias são fornecidas ali pelos sobreviventes e os sobreviventes ficam nessa base digamos assim aqui no jogo e na questão das melhorias ali das armas e do seu personagem que você acaba fazendo é através dos recursos que você coleta ali pelo mapa que vai ter milhões de caixas milhões de peças e itens espalhados ali pelo mapa para você coletando para fazer estoque que o estoque que é infinito não depende de peso não depende de quantidade aqui você pode armazenar a árvore diz que usa árvore de habilidade que você tem aqui nesse jogo ela até que legal é bastante extensa bastante ampla né para você poder fazer diversas melhorias ali para o seu personagem inclusive depois né de você completar digamos essa árvore de skills libera mais uma ali que tem aprimoramentos bem mais interessantes inclusive então na questão do rpg ele vai funcionar de uma maneira básica mas é uma maneira né extensa uma maneira bem mais aproveitosa né não é aquele esqueminha básico de você fazer progressão de nível do personagem já logo ganha ali habilidade enfim você vai ter bastante coisa bastante incrementos aqui para o seu personagem para você está fazendo melhorias também para suas armas de melhorias essas que você coleta depois que você pega esses projetos que vão estar espalhados ali pelo mapa que você acaba coletando ali projetos então para fazer melhorias das armas brancas e das armas de fogo porque 90% aqui do jogo ou até mais você vai passar com armas brancas né facas machados taco de beisebol enfim todas essas armas de mão para você poder matar essas hordas de zumbi você aparentemente deve pensar mas deve ser meio foda né com arma questão assim se vier muito zumbi você acaba se fudendo muito fácil é o que de certa forma é e não é vai depender ali inclusive né depois ali que você vai fazer uma melhoria naquela árvore de skills do personagem aí sim você vai conseguir lidar com essas hordas tranquilamente mentira e lógico no começo aqui você vai se fuder mas o jogo daquela amenizada né vai deixar os zumbis um pouco mais frágeis digamos assim pra você não ter tanta dificuldade assim no começo obviamente e na questão do mapa também funciona muito bem até porque esse jogo ele vai ter uma característica um tanto quanto marcante o quanto conceituada né como a nossa querida amiga mídia especializada diz que esse jogo ele vai ter o foco ali de exploração em parkour né o seu personagem consegue escalar consegue pular em distâncias muito longas até porque ele é um atleta um um cara treinado né ele tem essa de certa forma desculpa ali para ele poder fazer esses parkours né e que daí aumenta né digamos assim a interação a exploração do cenário que você vai ter aqui no jogo e que o mapa de certa forma também ele é bastante extenso mas não tão extenso assim né porque você vai passar o jogo inteiro a pé então não precisa né ser de certa forma extenso então ele está na medida certa o que também já é um ponto positivo para esse jogo que é o mapa do jogo design né do mapa ali para você poder fazer os seus parkouros aqui enfim e outro ponto positivo está no seu combate né que o seu combate ali não você vai como falei vai passar ali noventa por cento do jogo fazendo com armas brancas você vai ter aquela barra de estamina na gameplay ele não vai estar aparecendo porque eu já fiz o upgrade ali que ela não vai aparecer mas no início ali uma boa parte do jogo você vai passar ali matando zumbis com uma barra de estamina né que você vai desgastando ela conforme você vai acertando os golpes ali nos bichinhos e que daí quando ela se desgastar né quando ela zerar você vai ter que recuar para ele poder recuperar essa estamina para poder voltar na porrada então é como falei um combate aqui nesse jogo no começo vai ser meio complicadinho é meio de melhor até de certa forma você tentar evitar nesses combates aqui que não vão ser com os mesmos zumbis sempre né felizmente você vai ter alterações você vai ter raças digamos assim de zumbis aqui no jogo vai ter os mordedores normais esses que só consegue andar para frente para atrás para os lados e te agarrar e te morder né de certa forma pois é mordedores eu acho esse nome meio merda mas tá na tradução né então fica o bichinho que morde esses caras aí é os mais inúteis e aí vem a segunda raça ali mais desenvolvida desses mordedores que são os virais que esses ali eles são recém infectados então eles conseguem correr eles conseguem fazer os parkour também então se você subir eles vão atrás de vocês filha da puta mas felizmente são em poucos números aqui no mapa aqui do game também e esse jogo também trouxe aquela perspectiva do tal do dia que é tudo tranquilo tudo lindo maravilhoso né entre aspas né porque o mundo tá uma merda tá um caos por conta do vírus mas ela é mais fácil você consegue explorar melhor sem ninguém atrapalhar aí acontece a noite que a noite aqui do jogo tem uns bicho filha de uma puta chamado de voláteis esses desgraçados é a raça 3 digamos assim né dos zumbis aqui porque esses filha das puta eles têm uma resistência fodida e eles também dão dano fodido e eles correm também fazem os parkour são velozes tem um gritinho de mocinha depois quando eles caem e é esses bichos ali que vão fazer com que você fuja se você quiser enfrentar se você tem um poder de fogo imenso né pra poder peitar eles beleza aí depois né não suficiente com isso o jogo falar é depois de um tempo você consegue até matar esses filha da puta né então vamos colocar um desses voláteis uma raça 4 esse jogo que os filha da puta tem até armadura eu não sei ou não lembro o nome vou chamar de voláteis voláteis 2 esses desgraçados que aparece no the following ali principalmente que eles vão te seguindo ali enfim depois eu vou também falar sobre o the following e que esses voláteis podem ser também assumidos por players né se você habilitar essa interação online que esse jogo aqui tem que online ele vai ser tanto cooperativo quanto competitivo competitivo né do jogo online aqui desse jogo se baseia em um modo ali be the zombie ou seja um zumbi que é tipo assim vai ter um player ali que vai ser o monstro zumbi que ele vai ter uma movimentação também gigante né que ele vai conseguir se movimentar melhor vai ter mais velocidade enfim e aí vai ter um grupo de sobreviventes ali objetivo dos sobreviventes é destruir o ninho do bicho e o bicho obviamente é não defender os ninhos que estão espalhados ali no mapa em lugares até um tanto quanto distantes um do outro então tem esse esquema bem legal ali de você fazer um pvpezinho bem legal bem divertidinho né de certa forma e tem um cooperativo você pode também chamar abrir um lobby ali pra a sobreviventes também te ajudarem ali cooperativamente no mapa é pra matar esses filhas da puta ou então é como já disse né você assumir um zumbi né um volátil algum outro zumbi ali pra você poder entrar no jogo do cidadão pra poder atrapalhar o coitado né olha que massa né esse tipo de jogo então né como deu pra perceber a jogabilidade desse jogo ela é muito bem variada você tem uma diversificação muito legal muito interessante ele não vai só ficar preso ali e matar zumbi e foda-se as missões principais aqui do jogo vão ser um tanto quanto repetitivos mas de certa forma algumas vão ter uma diferençazinha ou outra de sua gameplay em geral ela funciona muito bem ela é um jogo assim bem interessante é um jogo que tem um sistema de recompensação uma progressão aqui bem extensa bem legal que faz com que o jogador tenha interesse sobre o game então sim podemos dizer que a jogabilidade desse jogo ela é bastante interessante mesmo se você às vezes não curtir esse gênero de ficar matando zumbizinho e tal pelo menos tem essa questão do rpg um tanto quanto amplo um pouco diversificada bem interessante para você perder tempo com ele lá e também o jogo né ele já tem essa duração de 20 horas mas né você vai ter tantas outras coisas para você poder fazer nesse jogo aqui também tem as zonas de quarentena aqui nesse jogo também que digamos assim são as missões mais difíceis né de certa forma para você poder fazer que você tem que coletar as recompensas digamos assim dentro ali dessas áreas de quarentena aqui vai ter volátil que vai ter essas desgraçaiada toda ali dentro dessas zonas de quarentena e tem também uma dlc que é a horda de bosark babazar que sei lá é uma horda lá que é difícil também pra cacete que vai passando ali de fases em fase de missões em missões para você poder fazer que é bem mais recomendar você fazer em cooperativo porque ela é bem complicadinho mesmo de você poder fazer essas hordas solo né mas também vai ter recompensas bem bacanas e bem interessantes nessa dlc que eles colocaram aqui poderia né ser gratuita até porque não é muito complexo esse horda de bosark babazar que sei lá né mas né fazer o que além né desse hora de bosark né de dlc tem o do the following que é do the following né a história digamos assim do the following ela vai ser o seguinte vai aparecer ali um cara tudo fudido em haram falando que ele tava na zona rural pra lá e que nessa zona rural tá rolando uns bagulho meio estranho tipo uma seita que tem a cura né para essa porra dessa pandemia de virose do caralho aí falar eu vou lá falar né o seu personagem o caiu creio eu vou lá então ver o que tá acontecendo beleza vai lá fica vendo essas que acontece lá e é o você investiga ou do da possível cura o que tá acontecendo lá com essa seita ali de certa forma a história do do the following é bem mais emblemático e um pouco mais interessante mais para o final do que no próprio jogo em si o final que vai até dois ali inclusive ele tem a maioria das escolhas para você poder fazer que tem ali um plot twist mais interessante do que o do jogo base em si então a história do the following acaba sendo tanto quanto mais interessante mas ela vai ser bem mais curta a história porque a dlc ali para você completar né a história da dlc vai durar em torno de 10 horas mas é aquele tipo de que de jogabilidade é que você vai ter que fazer as missões duas secundárias para poder ganhar um ranking ali com essa seita para você poder liberar as missões principais por isso que acaba durando 10 horas mas a história dessa dlc do the following ela simplesmente assim não é muito complexa não é muito extensa não tem muitas coisas muitos detalhes né como a da história principal obviamente mas acaba até sendo mais interessante principalmente no final já a jogabilidade do the following ela vai ser de um mapa bem bem mais aberto bem mais extenso também porque você vai explorar esse mapa com um bugzinho que o bugzinho também adivinha você vai ter ali progressões nele também para você poder fazer projetos para poder estar liberando melhorias para ele peças melhores ali porque as peças também vão ter rankings aqui para esse jogo aqui também que né como também não falei tem essa questão ali também das armas aqui do jogo também ter esse sistema de ranking né o sistema de raridade melhor dizendo as armas brancas vão ser as armas comuns as armas verdes em comuns as armas azuis raras as armas roxas muito raras e as armas laranja aqui no jogo no caso são as lendárias e a única vantagem dessa questão de raridade vai ser a tal do o tal do reparo né das armas ali elas vão quebrar né conforme você vai batendo nos bichos então dependendo da raridade você consegue dar mais reparos nessas armas do que nas outras lá de uma raridade menor e ela vai ter um número ali limitado de reparos você quebrar a arma três vezes você não vai utilizá-la mais você vai ter que descartar elas ali por isso que você acaba encontrando também de certa forma fácil armas né espalhadas no mapa desse jogo tanto no Dying Light normal quanto no Dying Light do The Following e o do The Falling vai funcionar basicamente a mesma coisa aqui do Dying Light normal né a única mudança ali vai ser essa questão realmente ali do bug da exploração que você vai ter ali com o carrinho e as missões ali também que para você liberar as principais você vai ter que obrigatoriamente fazer as secundárias para poder ganhar um ranking ali com a seita para eles poderem aceitar enfim porque você já entra ali na zona rural para essa com essa seita como um estranho né então vai ter que né ganhando a moral ali com os caras de certa forma até que é interessante até que é bacana esse sistema de progressão já é um pouco mais diferente né digamos assim e as armas de fogo né depois né de muitos tem de muitas longas horas nesse jogo que você não tem acesso elas não vão ter essa questão de você dar reparos nelas elas não vão quebrar então use a vontade e seja feliz né disparando com elas o problema é achar munição então né é temos dois lados aí na questão de você poder utilizar as armas de fogo aqui do game quem não vai ter um arsenal muito extenso né para a questão das armas de fogo vai ter um arsenal até que bacana o arsenal mais extenso ali no caso que vai ter vai ter para as armas brancas então a jogabilidade desse jogo ela funciona muito bem tem uma variedade muito bacana podemos dizer que sim pode ser até realmente um conceito né sobre jogos de zumbis ali porque a maioria se baseia em enfrentar um monte de hordas passar para a próxima fase no jogo de zumbi genérico digamos assim ele apresenta uma uma gameplay já bem mais interessante né com essa temática de apocalipse zumbi então podemos dizer que sim é um jogo diferente de jogo de zumbi que vale a pena você desperdiçar o seu tempo e o seu dinheiro com ele a história nem tanto mas a jogabilidade beleza bem satisfatória bem legal bem interessante bem diversificada e possui online né também e também tem skins né olha só conforme você vai fazendo algumas missãozinhas ele ganhando nívelzinho já vai tá ganhando esquijinha já e para galera de fortnite para galera de quad aí ó enfim agora os gráficos do game como é que tá os gráficos do jogo bom jogo de mundo aberto né você deve pensar deve ter bug para cacete pois é a questão é que tudo tá em light fica mais por conta de bug visual nessa não vai ter muitos bugs na jogabilidade felizmente e os gráficos para 2015 até que estão bem bonitos cara tem uns detalhes ali e às vezes também a questão do vento né que as árvores se comportam conforme o vento passa vai passando umas partículas ali na tela que às vezes não tem muito significado de ter partículas ali na sua frente mas tem escola para deixar uma coisa mais bonita para deixar uma coisa mais complexa porque na época né lá de 2015 no início da geração agora que a gente tá eles vieram com a ideia da partícula partícula ali na tela partícula de peças partícula de não sei o que partícula 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 então esse jogo também tem partícula cacete as texturas não são né aquelas coisas né até porque como falei é um jogo de 2015 mas de certa forma elas são até que bem bonitas cara e aqui no pc ele roda tranquilamente né a questão ele não vai ter bugzinho de travamento de alguns bugs de a renderização a visão ali do mapa que você tem a também a bastante ampla bastante satisfatória então nessa questão gráfica também do jogo é sensacional com mas né não tenha na questão das cutscenes aqui do jogo as cutscenes elas não são pré renderizadas não são cg já feitas elas são cg né com o motor gráfico do jogo ou seja com os gráficos ainda em game então as reações ali dos personagens acabam sendo bem limitadas né infelizmente mas não é um pouquinho né de reação ali que os personagens têm as expressões faciais que os personagens têm até que dá para convencer né de certa forma e na sua parte sonora como é que está o som do game pois é o destaque fica né para a dublagem em português do brasil que tem vozes conhecidas até porque né foram os caras aí da warner da warner bros né então teve essa facilidade entre aspas digamos assim para trazer ali vozes de dubladores profissionais aqui para esse jogo para personagens secundários eu não sei o porquê é você ver um personagem assim secundário que você só vê uma vez com a voz daquele dublador foda elástico que você vê em tantos filmes que faz vozes de personagens tão importantes aqui você vê como um personagem secundário eu fico o da faca cara eu cadê o mérito né e aí mas sim a dublagem desse jogo está realmente muito bem feita está também todo traduzido os menus ali as legendas ali também tudo traduzido em português do brasil felizmente e na questão da sonoplastia ela funciona também muito bem obviamente né muito bem produzida todos os sons dão aquela impressão de realmente ser verídico né o som do jogo da sonoplastia a trilha sonora é meio que ausente né de vez em quando fica às vezes uma um tipo de música em tu passando de fundo com carinha falando meio que indú é meio esquisito então se o jk vale ou não a pena desperdiçar meu tempo e o meu dinheiro com daylight a mais seu jk eu não curto jogo de zumbi cara comece por daylight a história apesar dela ser um tanto quanto genérica quanto previsível né para abordar esse tema de apocalipse zumbi de certa forma até que funciona legal até que você consegue acompanhar tem personagens interessantes tem acontecimentos ali também interessantes então de certa forma é uma história legal de se acompanhar a jogabilidade sim ela é bastante diversificada você tem bastante coisas realmente ali para você poder fazer não fica apenas limitado em ficar matando zumbi às vezes você quiser fazer esse jogo só pulando por aí fazendo as coisas pode até fazer né infelizmente algumas missões ali você vai ter que obrigatoriamente matar né alguns zumbis mas né o digamos assim um foco não é só matar zumbi nesse jogo foco é você fazer a progressão do personagem que sim é bastante ampla bastante extensa tem bastante coisas para se melhorar no personagem nas armas ali também que você acaba pegando muitas armas e acaba pegando projetos ali dessas armas ali também que vão exigir certas peças ali de certas raridades que você tem aqui também esse sistema de raridade de armas que agora está implementado em quase todo jogo de rpg hoje em dia então cara realmente a jogabilidade desse jogo virou um conceito né virou conceituado realmente e ainda mais nesse combate corpo a corpo né que é 90% do jogo que você passa você acaba se acostumando tanto com ele que você acaba meio que até abandonando as armas de fogo desse jogo aqui de certa forma a não ser né depende do seu gosto mas você se acostuma tanto né com as armas de corpo a corpo aqui que acaba sendo mais atrativo né de certa forma até porque você consegue fazer os upgrades com essas armas brancas aqui no jogo também não com as armas de fogo as armas de fogo é bem mais difícil de você fazer os upgrades aqui então sim meus amigos vale sim a pena você desperdiçar o seu tempo e o seu dinheiro com dying lights beleza então é isso aí galera valeu em tese amanhã é nozes